Eu não sou um secador. O prazer é a nossa derrota? Eu não sou aquele secador clássico, até porque eu não acompanho tanto futebol, e claro, em outras épocas eu acompanhei. Mas aquela dificuldade bonita de se identificar com o oponente. Eu acho que tem poucas culturas nobres no mundo que foram capazes disso. Os charruas eram uns. Os charruas colocavam nos filhos os nomes dos inimigos mais guerreiros que eles achavam. Aquele é dos bons. Eu não consigo. Esses dias eu rodei no Cantos do Sul da Terra uma música que homenageava o Figueroa, mas levantei, fui dar uma volta, mexi no mate um pouquinho. Por isso, criado o gremista. É assim que acontece entre argentinos e brasileiros. Quer dizer, nós somos rivais porque somos a mesma coisa. É uma rivalidade doméstica. Pois é, agora, esse teu convívio, essa tua prática, inclui também uma vivência de pampa? Tu frequentas... Tu tivesse fazenda, tu tens fazenda? Tu frequentas o Pampa? Não. Na verdade, eu tenho hoje muitas relações nesse sentido de estar na campanha, frequentar a campanha, tanto aqui na nossa fronteira, quanto e principalmente no Uruguai. No Uruguai, sim, porque eu toco bastante no Uruguai, sobretudo com um grande músico, um amigo chamado Carlos Paravis, que é alguém muito ligado a essa coisa mais terruinha e mais campeira na música. Mas o interesse nessa coisa pampiana é porque é um protagonista. O Pampa, a campanha, a coxilha são protagonistas dessa cultura. Eles estão muito fortes na literatura, eles estão muito fortes na música, eles são muito simbólicos no que diz respeito ao imenso, ao silencioso, àquilo que se funde com o céu, a todas essas imagens. Seja como for, uma coisa que eu gosto de dizer, e aproveito a tua pergunta para isso, é que a gente anda usando de uma maneira muito irrestrita, muito descuidada a palavra Pampa. Porque a palavra Pampa não só não refere toda a nossa região, como às vezes refere micro-regiões que nos espantariam ver denominadas assim. Por exemplo? Por exemplo, se a gente vai a Santiago del Esteiro e conhece Pampa de los Guanacos, há um lugar em Córdoba que se chama Pampa de Atchala, esses lugares são pampas porque são planos, porque não tem acidentes perceptíveis, mas às vezes podem ser puro salitre, não serem verdes, serem pedregosos. Pampa significa um plano sem maiores acidentes, de vegetação ou de pedras, enfim. Essa é uma palavra quichua, é a mesma bamba que aparece em Cochabamba, Vilcabamba, quando se usa para gentílico, para gentílico não, para topônimo, se usa mais bamba, mas não necessariamente a nossa região comum é Pampa. As nossas serras também são gaúchas, são comuns, são nossas, Argentina, Uruguai, Rio Grande, a nossa paisagem de Cuxilhas, que não é tão plana. Hoje está muito forte a questão da palavra Pampa, isso foi estudado por alguns grandes, comentado por alguns grandes, como o Borges, como a Dorfobia e Caçares, como o Guilhermino César, que é uma palavra que nunca foi do uso popular. Um gaúcho nunca dizia, vou sair para o Pampa, ele saia para o campo. Mas, de qualquer maneira, tudo que sirva para mostrar uma coisa comum e que nos identifique, além do mais dessa maneira tão sonora, tão bonita e tão literária, serve, claro que sim. Eu quero saber como é que tu abriste essas portas, que hoje tu és um cidadão daqui, do Pampa. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.tv.com.br ou pelo nosso telefone, 3230-1568, ou pelo Facebook, facebook.com.travessa. TVE, primeira pessoa. Demetro, tu estás frequentando Uruguai e Argentina, sem parar, eu quero saber como é que tu abriste essa porta, mas eu quero saber o seguinte, os teus verbos são conjugados prioritariamente em espanhol e em português. Ah, eu acho que em português, acho que em português, mas há verbos que me interessam muito no seu sentido do espanhol, no sentido, no uso que eles costumam ter nos países de língua espanhola. Um desses verbos, para quem faz o que eu faço, é interpretar. É uma coisa, um significado que a gente leva tão a sério, em todos os seus aspectos, em todo o seu leque semântico aí, menos na música. A gente no Brasil não tem uma tradição de valorizar um trabalho de intérprete. O intérprete parece aquele que botou para tocar uma música querida, conhecida ou não, como se ele fosse o que deu o start, apertou um botão e fez a música ser reproduzida. E, na verdade, não é isso. Toda a dimensão de criação e de conhecimento e de entendimento que está na palavra interpretar, no Uruguai e na Argentina, são claras, são caras, são importantes, são presentes. E aqui não. Aqui, às vezes, a gente como intérprete de determinados criadores, enfim, daqueles que nos parecem os mais nossos, se sente um pouco relegado a um outro plano. Talvez seja uma característica, pode parecer algo meio redutor, meio grosseiro dizer isso, mas eu sempre tive a impressão que nós, brasileiros, somos mais industriais e mais norte-americanos, ou mais estadunidenses, enquanto que os platinos, agora isso, da pior maneira possível, tem se aproximado um pouco mais, mas sempre foi notável que os platinos eram mais europeus e mais artesanais. Estavam mais interessados na confecção das coisas cuidadosas e a gente mais interessado numa produção em série. Então, aqui, os compositores, o que é que tu tens de novo? Uma pergunta que se faz muito. Para o Jupan, que uma vez perguntaram, o que é que tu trazes de novo? Ele disse, olha, eu lido só com coisas velhas, se vocês se interessarem. E assim são os intérpretes. Você está falando de intérprete, é no dizer, né? É poder dizer bem, se comunicar bem. E da sua forma. Como é que tu te preparas para isso? Escutando, escutando, desde sempre, eu sou um pouco, eu vivo um pouco uma imersão nessa cultura e nesse tipo de música, o que tem o seu lado ruim. Eu desconheço um montão de coisas interessantes de música que eu poderia conhecer e de literatura também, porque eu sou rigorosamente apaixonado por esses estilos de linha folclórica desta região. Focado. Um pouquinho, é. Focado é uma boa palavra, bitolado seria uma palavra pesada, mas não seria exatamente mentira. Às vezes é assim. Por uma paixão muito grande. Ouvindo muito. Mas como é que tu te ouves? Porque se tu estás tentando interpretar, e tu precisa saber se estás interpretando de forma adequada. Como é que tu te ouves? Isso é extremamente chave, essa questão, porque eu já conheci uma série de intérpretes, sejam ou não compositores, que dizem o mesmo. Eu tenho um desconforto quando eu me escuto numa gravação feita num estúdio ou feita com todos os cuidados. Eu, em geral, digo, mas então é assim que eu faço esta chacareira, essa milonga, essa samba. A minha autoescuta, essa, funciona com o público na minha frente. Eu gosto de estar ao vivo, assim como no canto do sul da terra, no palco também. Eu gosto de perceber o que está acontecendo enquanto eu estou cantando e tocando. E, de alguma maneira, isso me parece mais fiel do que o registro disso. é naquele momento que eu me ouço, pelo que estiver acontecendo com aquela plateia. Pois é, aquela plateia, até a respiração da plateia chega ao palco e influencia. Agora, a plateia, de repente, se agita. A plateia, ela está desconfortável. Como é que isso é respondido por ti, recebido por ti? Hoje, 48 anos, uns 30 de música, bem e talvez, espero que de forma madura. Em outras épocas, a minha escola de músico intuitivo foi, em grande parte, à noite. O bar. Então, tu imaginas... O garçom e o chope, batatinha frita. Batatinha frita, aquele cara que levanta, grita, dá uma gargalhada e daqui a pouco, eu sei que as pessoas estão escutando algumas, muitas vão recordar isso, eu tentando cantar o repertório no estilo que eu canto hoje. vou cantar uma vidala de Atalualpa Jupanque, mas eu estou em uma pizzaria, os caras não estão lá para isso. Eles tinham razão em parte dessa bagunça, não tinham razão porque essa bagunça, às vezes, é exagerada, quer dizer, eu acho que ainda falta, até hoje, ainda falta em Porto Alegre uma consciência de que se a gente não constituir nos bares um lugar de ouvir boa música, a gente não tem o direito de se queixar da rareza das programações de teatro ou do preço dessas programações. A gente tem a possibilidade de constituir cafés, concertos por toda a cidade, escutando gente boa que quer trabalhar, quer tocar, e a gente acaba tratando aquilo com uma informalidade, com um descuido que afasta o músico. Naquela época... Tu frequentas bar com música ao vivo? Raramente, mas eu gosto que fique clara na casa a diferença entre aquela música ao vivo que está ali como fundo, que mesmo assim tem que ser respeitada em uma certa medida, mas ninguém vai deixar de conversar, de fazer o que foi fazer, e o espetáculo de bar, que tem que ter cuidados. O ideal seria que se suspendesse o serviço? Sim. O ideal seria que fossem quadros curtos justamente para não causar desconforto nas pessoas? Também. Naquela época, eu estava vivendo disso, eu tocava na pizzaria ou onde fosse, e eu parava e brigava, brigava com o público. 20 anos, 19 anos de idade, o guri nojento, querendo que tivessem atitude diante do, por exemplo, do Atawop, o Punk, mas de qualquer outro autor. E era, e às vezes pintava um conflito assim. E aí o dono do bar te dispensava. Muito, muito frequentemente acontecia assim. Outras vezes, havia alguém que compreendia aquela tentativa, aquele discurso ali e bancava assim. Em geral, a minha briga, digamos assim, era o mais elegante possível. Mas não sempre. Porque, queres um exemplo? Às vezes, alguém dava uma gargalhada daquelas que parece que o cara está sozinho em casa, porque certamente incomodaria alguém até na rua uma gargalhada daquelas. Enquanto estás tocando violão e voz, na primeira parada, eu dizia, Aunque vivís entre ruídos de motores e engranajes, não cometas o ultraje de falar a os salaridos. Ponê-los cinco sentidos em que estás conversando e se algo te vai alegrando, ríe, que a risa é vida. Pero há risas parecidas a cavallos relinchando. Com muita frequência acontecia algo assim. Não faria isso hoje de nenhuma maneira. E esse texto é de quem? Jupanque. Ou seja, com licença. Bom, mas eu quero saber agora, como é que tu abriste as portas no Uruguai e na Argentina? Houve algo que foi muito legal, teve muito de sorte, mas muito da generosidade desses artistas com os quais eu faço já há anos alguma coisa nos dois países. Começou pela Argentina porque nesta viagem que eu conheci várias províncias, eu conheci o filho do Jupanque, o Koja Chaveiro, como ele prefere se apresentar, com o sobrenome verdadeiro, o Atualpa Jupanque era um pseudônimo, aqui, quando a gente tocou algumas vezes, ele se apresentou como Koja Jupanque para que as pessoas entendessem. Koja é uma nação indígena, como dizia o Guarani, o Xahu, porque ele nasceu com os olhos puxados, meio achinado, como eles dizem lá, e o Jupanque botou esse apelido nele. Ele se chama Roberto Chaveiro. E como é o nome do... Hector Roberto Chaveiro, também. E o Koja, num determinado momento, eu o conheci em 94, estive nessa viagem para essas províncias, ele me deu uma carta de apresentação para que eu conhecesse o Serro Colorado, que era, que é onde está o sítio, digamos assim, água escondida, a casa do Jupanque, que hoje é um museu, naquela época estava se organizando ainda, eu fui até lá, vi um responsável que me recebeu em função daquilo, ficou um contato apenas. três anos depois, em 97, se fez o primeiro encontro nacional de fusores do folclore na Argentina. E eles me convidaram, a Fundação Atahualpio Punk, que este Koja presidia e preside. E isto foi muito legal, muito bonito para mim, porque foi... eu era o único não argentino, não havia nem uruguaios, era um congresso grande que tinha a sua parte palco. Tinha no Parque Centenário, que é um parque bonito, onde sempre tem programações culturais, um enorme de um palco, eu nunca tinha subido num palco daquele tamanho, violãozinho e voz e tal, e fiz a minha apresentação ali e a minha participação no congresso, enfim, debatendo. Palácio também. Falei, mas assim, não me chamaram para uma charla ou algo assim, eu participei em debates.